Olá amigos, dia 8 de junho de 2022 e vamos para a segunda parte do vídeo da Renault Senik 2000 que está aqui mexendo na suspensão. Ontem eu já adiantei bastante coisa, adiantei não, eu só desmontei um lado e o carro tem dois lados, né? Mas eu não vou mostrar o outro lado porque praticamente é fazer a mesma coisa que vocês viram do lado direito. E para deixar claro, eu não sei o que aconteceu, a filmagem ficou com a câmera invertida e as últimas cenas que foram para o vídeo dava a impressão que estava do lado esquerdo, não, estava do lado direito. Tanto é que vocês vão ver eu soltar porca da ponteira da mocinética como se fosse rosca esquerda. Então, por favor, eu vou ver se eu acerto dessa vez e descobri o que aconteceu. Ainda falta tirar a barra axial da caixa, isso ainda vou mostrar para vocês desse lado e resolver isso aqui. Essa peça não parece com defeito, parece que ela foi trocada há pouco tempo, isso aqui é um roxinho superior do amortecedor. E a impressão que eu tenho que isso aqui foi um defeito de fabricação, parece que essa peça não foi bem prensada porque elas são unidas por um tipo de peça que é prensada para unir as duas, não tem solda, não tem nada, então eu acho que consigo resolver isso aqui na prensa porque aparentemente ela está boa. Então vamos lá, vamos tentar resolver o problema disso para tentar tirar o telescópico aqui da bancada que ele ocupa muito espaço. Bom, o que vocês podem ver aqui? Estou na prensa, peguei um soquete 18, vou colocar a parte que encaixa no cabo de força aqui como apoio, vou pegar o gabarito que eu uso para colocar retentor da lateral do câmbio do Fiesta, Câmbio linha GM, Ford. E vamos ver no que que dá. Essa peça tem cara de ser nova, não tem cara de ter sido trocada há muito tempo. Vamos considerar que tenha sido um defeito de fabricação. Pronto, deu 5 toneladas e ainda está mexendo. Vamos colocar um pouco mais. 10 toneladas. É, parece que dessa vez resolveu o problema. Peça prensada, como já mostrei, não tem mais folga. Obviamente toda vez que você vai prensar, o furo pode dar uma encolhida e ter dificuldade de colocar aqui. E vamos colocar a peça. Tem gente que vai assistir esse vídeo e vai falar, isso é coisa de mecânico raiz. Até que entrou de boa, tá? Um pouco mais justo que antes, mas entrou. Soquete 21. Isso é suficiente. Tem aqueles que colocam uma ferramenta aqui para travar o exomorcedor, chega com a outra chave e arrocha. Não tem necessidade disso, tá? Agora eu vou parar o vídeo por aqui, porque soltar o grampo de mola vocês não precisam ver. Vamos lá. Já que esse vídeo é um tutorial caprichado, eu não encontrei nenhum vídeo no YouTube que explica para o que serve isso aqui no coxinho superior do Renault Senic. Isso é uma posição de montagem. Então vamos lá. Aqui é a parte da frente que fica a manga, isto é, lado de fora do carro. E ele fica apontado para o lado de fora. Tem duas posições, você pode virar para lá, para o lado de dentro do carro, e para cá, que é o lado da roda, lado de fora do carro. Mas tem mais também. Está vendo aí? Quatro furos que você pode usar para colocar os parafusos. Esses aqui é os que estavam os parafusos antes de eu tirar. Esses outros estão vazios. Não tem marca de nunca ter sido colocado um parafuso aí, tá? Então, acredito, porque não encontrei lugar nenhum que possa informar qual desses podem ser colocados. Eu já vi que eles servem nos dois. Como eu estou vendo que não existe marca de parafuso, aliás, nunca foi colocado parafuso aqui, e nem aqui, neste outro, suspeito que seja esse o certo. Não encontrei informação em lugar nenhum. Ah, Edson, mas é só você montar do jeito que você encontrou. Porra, meu, e se eu peguei uma colocação de um cara, de um mecânico, outro profissional, que montou errado? Como é que eu vou saber se está certo ou não? Bom, aqui a suspeita é que nunca foi utilizado esses furos, e só pode ser esse mesmo. Agora vamos tirar a barra axial da caixa. Eu vou precisar tirar o terminal de direção para poder colocar a ferramenta. Esta aqui, ou esta aqui, não sei ainda. Uso uma chave 21 aqui, e uma chave 22 para soltar a porca que traga o terminal na barra. Aqui vocês podem ver a coifa, não havia abraçadeira aqui, e a abraçadeira que estava aqui, estava enviesada. Passava por fora de onde devia ficar, e atravessava por dentro. Vocês podem ver a marca, uma enforca-gato. Isso leva o que? Sujeira para dentro, tá? Aqui nós vemos a folga, ó, imagina o barulho que isso faz. É terrível. Outro causador de barulho, vocês podem ver, esta aqui é a borracha da ponta da barra estabilizadora. Faz muito barulho. Eu quase parei este carro, quando eu levei a cliente para o serviço. Vamos avaliação. Terminal fora, já coloquei ele na prensa para poder fazer o teste. Olha, eu preciso de uma certa força para poder movimentar ele. É pequena a força, ok? Mas ele não volta sozinho. A borracha, o guarda-pó não tem força de empurrar ele de volta sozinho. Quando está ruim, ele precisa ter folga aqui? Não. Ele só precisa que você empurre com a ponta do dedo, sem esforço nenhum, coisa que não acontece aqui. E o guarda-pó leva ele de volta. Se por acaso vocês pegarem, eu já vou deixar claro que eu coloquei isso no outro vídeo, vou deixar aqui também. Se por acaso vocês conseguirem empurrar e o guarda-pó levar ele de volta, ou você com a ponta do dedo consegue mexer facilmente, então desculpe. Recomendo ao seu cliente que troque. Mas aqui eu sinto uma certa pressão. Tá bom, não precisa trocar. Aqui nós temos a barra axial, a pó que está no lugar. Depois eu vou tirar esta medida para poder colocar a nova. E aqui vocês podem ver... Né? Vejam. Imaginem o barulho que isso faz. E ela foi removida com esta ferramenta. Agora vamos à verificação de empenamento do cubo da roda do lado do motorista, do lado esquerdo. Até porque a manga do lado direito está no torneiro para ver se resolve o problema lá no furo do pino do pivô. Vamos lá. Zerado. Aqui. É amassado de marreta de um outro serviço. Alguém bateu aí. E eu consigo perceber no contato. Mas vamos ver o relógio. Ó. Virando. Esse pouquinho que mexe aí está dentro da tolerância. Agora está cheio. Ó lá. Um calo. Ó lá. Tem um calo batido de marreta aqui. Ou martelo. Sei lá. E... Vixe. Ó. O amassado. Vamos ver de novo. Presta atenção no ponteiro. Onde estava zerado. E agora quando passa no amassado. Isso aí é só passar a esmerilhadeira que resolve. Se montar assim. Mesmo depois de ter dado o passe no disco. Ou comprado o disco novo. Ele volta a dar problema. É por isso que tem que verificar. Vale a pena lembrar que quando for fazer esse tipo de verificação. Tem que passar uma lixa. Para deixar a superfície lisa. Ok? Tchau! 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 Tchau. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti